Já pitou o jogo do Barcelona contra a Jaques, 3x1, ótimo. Aí vem o cruzamento, aí bola pra área brasileira. Olha o gol! Não, 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 tá valendo não, foi com a mão, foi com a mão. E já teve até cartão amarelo lá como sobe, tá com a mão, como o vôlei. Foi com as duas mãos.